Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e hoje eu vou estar compartilhando com todos vocês essa deliciosa receitinha de asas de frango ao molho com abóbora e batata. Essa é uma receita super fácil de fazer e fica simplesmente uma delícia. Vale super a pena vocês estarem acompanhando aqui essa receitinha até o final, certo? Certo! Hoje eu vou estar preparando asa de frango ao molho com abóbora e batata, de um jeito super fácil. Aqui eu já tenho asa de frango que já está super temperada, eu coloquei aqui tempero baiano, colorau, páprica defumada e pimenta do reino, sal, tá? E suco de limão, já está super temperado. Esse é um tempero básico, super simples. Então, agora vamos preparar aqui essa nossa receitinha de hoje. Olha, eu já acendi o fogo, eu começo colocando aqui na minha panela um pouco de azeite. Agora eu vou esperar esse azeite dar uma aquecida. Agora eu acrescento aqui a cebola. Vamos refogar a nossa cebola, dar uma fritada. Agora eu vou acrescentar aqui o alho. Vamos colocar agora o nosso frango. Agora eu vou estar colocando aqui tomate, pimentão, cebola verde. E também vou estar colocando cheiro verde, pimentão, tá? Um pouco de água. Agora eu vou estar colocando a tampa. Vou deixar isso aqui cozinhar um pouco, pra depois eu estar colocando a batata e a abóbora. Agora eu vou estar colocando a batata e a abóbora. Tem mais abóbora que batata. Agora eu vou estar colocando água quente. Vou colocar a tampa e quando estiver pronto, aí eu volto pra estar finalizando a nossa receita. Olha, o nosso frango já está prontinho. Olha só que bonito. Agora eu vou estar colocando aqui, pra finalizar, um pouco de cheiro verde. Agora eu vou estar colocando água quente. Agora eu vou estar desligando aqui o fogo. Olha, e assim ficou a nossa receitinha de hoje. Ficou super bonita e tá uma delícia também, gente. Olha só que maravilha. Então, essa foi a minha sugestão de hoje. Asa de frango ao molho com batata e abóbora. Super fácil de fazer, com poucos ingredientes. Agora é só estar servindo com um arroz branco e uma saladinha de tomate, que já tá de bom tamanho, ok? Então, essa é a minha sugestão de hoje. Se você gostou aqui dessa receitinha simples, não esqueça de deixar o seu gostei e deixar... E também estar compartilhando com todos os seus amigos, gente, que é super mega importante, ok? E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam e ative o sininho das notificações, gente, que é super mega importante. Então, é isso, meus amores. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Até a próxima receitinha. E bom apetite! Tchau! Tchau! Tchau!